Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Quer ver como está atualmente algum ator ou atriz que é seu preferido? Então deixe aqui abaixo nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo. Hoje veremos como está atualmente a Sarai, da novela Meu Coração é Teu. Você já pensou em ter novelas mexicanas dubladas e também novelas inéditas em suas mãos? Agora você pode com a GIGO TV. Assinando o GIGO TV, você tem em suas mãos canais exclusivos como TLN, totalmente em português e o Lasestrades, principal canal de entretenimento da América Latina. Para você fazer sua assinatura é fácil, basta acessar o primeiro link na descrição deste vídeo, baixar o app na sua loja de aplicativos e pronto. Ah, lembrando, é tudo legalizado e dentro da lei. GIGO TV, a primeira televisão paga por internet do Brasil. Vem fazer parte você também! Sarai é filha de uma amiga de Fernando e fica um tempo na casa dos Lascurã, enquanto seus pais se divorciam. Sarai é uma menina que se veste de forma diferente, usando roupas sofisticadas que parecem de décadas passadas. Além das roupas diferentes, a garota também usa diversos chapéus e luvas. No início, ela parece ser uma menina mais fechada, mas com o tempo, ela começa a se dar bem com Fernando, com Ana e com as crianças, principalmente Luiz e Sebastião. Sarai é interpretada pela atriz Maria José Mariscal, que atualmente tem 14 anos. Em 2014, quando a novela foi exibida, Maria tinha apenas 7 anos de idade. Ela começou como atriz no programa de TV La Voz Dormida, em 2011. No ano seguinte, ela recebeu seu primeiro papel principal na novela de Juan Osório, Porque Ela Amor Manda, onde interpretou Valentina. Em 2013, Mariscal participou como recorrente na novela Por Sempre Me Amor, onde interpretou a criança Marianela. Em 2014, ela apareceu como Sarai, filha de um amigo do personagem de Jorge Salina. Por apenas 50 episódios na novela Meu Coração É Teu. Em 2016, ela trabalhou com Osório e seu filho Emílio pela terceira vez na novela Sonho de Amor. Sua última novela foi em 2019, participando de Cita e Cega, como Laura. Veja como ela está atualmente. Cita e Coração É Teu. Cita e Coração É Teu. E aí, pessoal, ela mudou muito? Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam e qual o próximo personagem que vocês desejam ver, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça os nossos outros canais e nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.